Então, povo, questão 141 da prova amarela do segundo dia do Enem. Bom, resumindo aqui a questão para vocês, nós temos um ciclista de 61 anos que está fazendo atividades físicas. E eles trazem uma tabela para você, que você pode acompanhar aí no nosso texto. Bom, gente, e aí ele fala que a frequência máxima seria 220 menos a idade. Bom, como a idade do ciclista é 61, nós teremos que a sua frequência máxima seria de 159. E a faixa ideal para ele seria 65% a 85% da frequência máxima. Então, calculando 0,65 vezes 159, chegaremos a 103. E fazendo 0,85 vezes 159, chegaremos a 135 aproximadamente. Então, gente, a faixa ideal para ele é de 103 a 135. E olhando para a tabela, inclusive você pode olhar agora, teremos como resposta forte no plano, que seria a faixa de 120, e subida moderada, que seria de frequências máximas de 130. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Valeu! Tchau! Tchau!